Tem muito tempo a perder, você sabe por quê? Porque a Polícia Civil está tentando identificar dois marginais que praticaram um assalto no estabelecimento comercial. Foi numa revendedora de gás. O roubo aconteceu ontem em plena luz do dia. Esse caso foi na zona leste de Londrina. Nós estamos aqui numa revendedora de gás, aqui no Conjunto Armindo Guasse. Em um mês, dois assaltos. Dois homens chegaram e renderam. Aqui os funcionários e a gente vai conversar com uma das proprietárias. Mas, Rosana, como é que foi o assalto aqui? Você viu as imagens? A gente está vendo as imagens também, né? Então, por volta de meio dia e vinte, o caminhão chegou para abastecer. E assim que ele encostou, ele estava descarregando. Chegou dois homens numa bis e foram perguntar o preço do gás. E logo em seguida deram voz de assalto. Levando o rapaz para dentro. Eles estavam armados. E já foram para dentro, colocando eles num quarto. Junto com o cliente que estava chegando no momento. E renderam, deram voz de assalto e levaram o que a gente tinha. Que era o dinheiro, que ia pagar o gás e as coisas. Agora a gente nota que você chegou depois que eles já estavam aqui dentro. É. No interior do estabelecimento, né? Isso. No momento eu não estava. Daí eu cheguei, o portão estava aberto. Do jeito que eu cheguei, eu já entrei com a bis. Mas quando eu cheguei, eles já estavam lá dentro, né? Fazendo o assalto. Daí eu entrei para dentro. Foi na hora que eles me abordaram também. Agora chegaram já, né? Aqui, inclusive aqui dentro, já sacaram da arma. E ali já renderam na frente aqui o rapaz. Já. Já sacaram a arma, já entraram e já deram voz de assalto e ficaram com a arma apontada. Enquanto um mexia e procurava dinheiro, o outro ficava cuidando, né? Para que ninguém saísse do lugar. Agora a gente observa que eles chegaram no marrom da bis, né? Isso. Da cor preta. Azul, sem. Azul. Chegaram, passaram, olharam e viram. É aqui mesmo. Isso. Aham. Eles vieram de baixo e viraram e já pararam e já entraram. Dá para ver muito bem, né? Hoje em dia está assim. Estabelecimento comercial já tem grade. Você viu que aqui a grade é alta. Já tem câmeras de segurança. Tem todo o esquema de segurança para evitar a ação dos marginais. Mas mesmo assim, eles estão praticando assalto. Mas, rapaz, essa raça que eles esperam abrir o portão, abrir o portão ali, que hoje é de simples. Parece que dá a impressão que eles parecem mágicos, cara. Você não vê ninguém. Você sai na rua e não vê nenhum bandido. Abriu o portão, essas pragas aparecem. Mas é impressionante. Você sabe quem eles são. Ligue para a polícia. É urgente. A polícia viu. Já tem informações. Estão tentando localizá-los. Até para ver se dá um pouquinho mais de tranquilidade para o cidadão londrinense, para o empresário londrinense. Você imagina o terror que essa jovem senhora passou nas mãos desses marginais. Os funcionários dela é revoltante. Não se tem mais segurança em nenhum ponto da cidade de Londrina. Até quando eu vou continuar cobrando, batendo em cima e ninguém vai resolver o problema? Ninguém resolve. Enquanto isso, vamos deixar, né? Vamos deixar, vamos continuar. Vamos continuar praticando assalto a torto direito. E o empresário, que já não está fácil, está difícil manter o estabelecimento comercial. Impostos em cima de impostos. Tem que pagar funcionário. Tem que pagar fornecedor. E daí o dinheirinho que ganha, entrega na mão de bandido. E os bandidos vão lá e aterrorizam. Esses caras têm que ser encontrados, rapaz. Têm que ser encontrados. É inaceitável, é inadmissível essa quantidade de ladrão na cidade de Londrina. Mas é muita coisa mesmo. E aí não vão prender mais? Ah, não, se a gente até prende. Isso é verdade. As polícias têm prendido. Mas daí? A polícia prende, a justiça solta. A polícia prende, a justiça solta. Aí, meu amigo, aí não tem jeito. Não adianta eu me estressar e eu... As forças policiais se estressarem se esses caras não forem seguros presos. Não forem colocados atrás das graves e ficarem um monte de tempo na cadeia.